Olá, tudo bem? Como vai você? Como passou esses dias, essa semana? Tem passado bem? E sua família como está? Eu trago para você hoje mais um recado de Deus que vai nortear esta semana que começa hoje. E é com muita alegria que eu faço isso. Diz assim, pois o Senhor não rejeitará seu povo nem desamparará sua herança. A Escritura diz que nós somos a herança do Senhor, nós somos a herança de Cristo. E este versículo de Salmos nos dá uma garantia muito certa de que o Senhor não rejeita o seu povo, de forma nenhuma. Jamais nós seremos rejeitados, jamais seremos postos de lado. Jamais seremos esquecidos. Isaías diz, ora, se uma mulher jamais pode esquecer o seu filho, uma mãe, quanto mais o Senhor nosso Deus que nos fez, que nos adotou, que nos tomou para si. Nós somos então a sua herança e como parte de sua herança ele não vai desprezar em momento algum. Esta promessa é para mim, é para nós enquanto povo de Deus, mas é para você individualmente que neste momento pode se sentir desamparado, pode se sentir só, pode estar ensurdecido com o silêncio de Deus diante das grandes questões que você tem colocado diante dele e que não tem obtido resposta visível no seu tempo, na sua hora. Fique certo que o Senhor não desampara a nenhum de nós. Ele cuida, Ele ampara, Ele protege, porque nós somos parte de sua herança. Shalom.